Olha só, realizado na quinta-feira em Governo do Vladares, o Prefeitura em Ação, o evento vai levar serviços de saúde, vagas de emprego, cidadania, música, alegria e diversão para os moradores do bairro São Paulo e também adjacências. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar de volta ele aqui, Ivan Duarte, com essa atração aí, Ivan. Pois é, Encomedes, esse evento realizado pela Prefeitura acontece daqui a dois dias. Vai ser na quinta-feira, dia 29, a partir de 4 horas da tarde e acontece na rua Professor Conceição Teodoro, no bairro São Paulo. Serão várias ações voltadas para a saúde, lazer, cidadania, auxílio às pessoas que estão precisando de emprego e também assistência social de maneira geral. Sobre a estação da Prefeitura, está aqui conosco na TV Leste e vai conversar com a gente agora ao vivo o secretário municipal de saúde aqui de Governador Vladares, que é o Leandro Amaral. Eu agradeço o senhor por nos atender, primeiramente, né? E vamos começar pela pasta que o senhor mais domina, a saúde. As pessoas que quiserem ir a esta ação realizada para a Prefeitura, o que vão encontrar com relação à saúde? Boa tarde, novamente. Boa tarde. Bom, em relação à saúde serão vários serviços oferecidos, desde aquelas aferições, testes rápidos, vacinação, questões que a população está mais habituada. Mas, dessa vez, será com uma grandissima novidade, porque o prefeito vai oferecer à população a utilização do ambulatório móvel. Então, haverá um consultório médico no local e um consultório odontológico e serão oferecidos serviços de consultas médicas e procedimentos odontológicos à população comparecer ao local. Perfeito. Agora, a gente falando também a respeito dessa assistência social, né? Que é o forte do evento. A pessoa que estiver em busca de emprego lá, ela pode encontrar auxílio? Se sim, o que tem que levar? Claro. Haverá um trabalho feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, onde vai ser apresentado para a população o Banco de Empregos, que faz um trabalho de angariar vagas, a iniciativa privada, que faz aquela seleção de currículos e encaminhamento dos candidatos. É muito importante que o candidato leve sua documentação pessoal, vá com tranquilidade para poder entender as vagas, para poder apresentar o seu perfil, e ele pode, de repente, já sair com encaminhamento para uma entrevista de emprego. A pessoa que não tiver um currículo, por exemplo, pode participar normalmente? Vocês vão prestar esse auxílio lá? Claro, claro. O importante é comparecer e ter as informações iniciais. Inclusive, muito importante para aquelas famílias que hoje têm problemas no Cade Único ou pretendem se inscrever também no Cadastro Único. Haverá um trabalho muito intenso da assistência social para estar prestando informação e esclarecimentos em relação a essa matéria. Perfeito. Além dessas questões que nós já citamos, convido o pessoal que está assistindo ao Balanço Geral para ir nessa ação da Prefeitura. Se tiver algum outro detalhe que o senhor considera importante passar também, fique à vontade. Claro. A ideia do prefeito, que a população precisa estar bem ciente, é que a Prefeitura quer apresentar para a população esses serviços que ela oferece. Então, às vezes, a dificuldade da população se locomover até um determinado local, até a Prefeitura, até a Secretaria, ela vai ter esse serviço de forma muito rápida, muito próxima, muito imediata. Então, fica o convite. Toda a população, principalmente o pessoal do bairro São Paulo, vai estar muito próximo, vai ter acesso a todos esses serviços. E às 20 horas, haverá a inauguração da tão sonhada iluminação do Campo da Liga, que é uma reivindicação antiga. Haverá uma partida amistosa, organizada entre amigos do prefeito André e o amigo do deputado Enes Cândido, junto com ex-atletas também do Democrata. Acho que vai ser muito bacana toda a população participar. Legal. Muito obrigado por conversar conosco aqui na TV Leste. Um último detalhe, Nico, que o secretário até falou, é que as pessoas poderão lá receber informações e também se cadastrarem no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. É onde a pessoa se habilita para receber os benefícios de programas feitos pelo governo federal. Vou passar aqui rapidamente a relação de documentos que tem que ser levado. São muitos, mas anota aí que se você estiver precisando, além das informações, lá você já pode realizar o cadastro. Conta de luz atual, carteira de identidade e cartão Bolsa Família, se tiver, CPF, carteira de trabalho ou os três últimos contra-cheques, título de eleitor, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, certidão de casamento, e se não for casado pode ser também certidão de nascimento, e declaração escolar dos filhos menores de 18 anos. Lembrando, o evento começa às 4 da tarde, acontece na rua Conceição Teodoro, no bairro São Paulo, e aí, a partir de 20 horas, 8 da noite, acontece esse jogo amistoso que vai inaugurar a iluminação de LED do campo da Liga. São essas as informações, eu volto com você no estúdio do Balanço Geral, Nicomedes. Valeu, obrigado pela informação, um abraço ao nosso amigo Leandro, uma boa jornada para ele na Secretaria Municipal de Saúde.